que atinge o quórum, os deputados e senadores vão falando, nesse caso agora é o Domingo Sávio. Senhoras e senhores, senadores, senadoras, colegas, deputados, deputadas, é oportuno que numa sessão do Congresso possamos refletir sobre a responsabilidade que temos para com os municípios brasileiros. É lá que vivem os cidadãos e é lá que se deparam com as angústias do dia a dia, na área da saúde, da educação, da infraestrutura. E hoje, nessa noite, temos uma oportunidade de fazer justiça, de corrigir um equívoco. Essa Casa, Câmara, por sua vez, e Senado, na sequência, aprovamos uma medida justa de que o ISS, o Imposto Sobre Serviço, seja devidamente recolhido onde o fato é gerado, que é onde o serviço efetivamente se dá. Isto alcança especialmente as operações com cartões de crédito em todo o Brasil. Ora, isso virou a prática de 90% ou mais da população brasileira operar fazendo os seus pagamentos com o cartão de crédito. E, obviamente, isso é uma forma de serviço e tem um custo. E este serviço tem sobre ele uma tributação, o ISS, Imposto Sobre Serviço. O pouquinho que fica para a Prefeitura. Eu fui prefeito da minha querida cidade de Vinópolis, que, por sinal, faz aniversário essa semana, no dia 1º de junho. E homenageando o Divinópolis e todos os municípios do Brasil. Vamos fazer justiça. Vamos derrubar o veto que impediu que a vontade do Parlamento Brasileiro fosse, de fato, cumprida, que é distribuir de maneira justa este imposto que é dos municípios, o ISS, para que ele seja recolhido lá onde ocorre o fato gerador. Não é razoável que o imposto sobre o serviço prestado, lá no interior do Nordeste, numa cidade que tem as suas dificuldades próprias, lá no interior de Minas Gerais, e, assim, em todo o Brasil, vai ser recolhido em uma única cidade. Nada contra esta cidade premiada, que está sediando os serviços de uma operadora de cartão de crédito. Mas o fato de uma cidade ser a sede do serviço de uma operadora de cartão de crédito, não pode fazer com que ela recolha os impostos que são devidos aos mais de 5 mil municípios brasileiros. Nós estamos falando de bilhões de reais por ano, que, de uma maneira muito perversa, é retirada de todos os municípios. Portanto, o ISS, e eu dizia, é um dos poucos impostos que o município tem direito de recolher. A maioria dos outros impostos são pagos lá no município. É com o suor do trabalhador, do empregador, que ali monta o seu negócio, que ali trabalha, mas vão para o Estado e a maioria vai para a União. Fica lá o município com pouca arrecadação e com obrigação de prestar os serviços de saúde, de educação, de limpreza urbana, às vezes até de segurança, sem falar na infraestrutura que vai ficando precarizada. Portanto, a minha defesa, que de fato a gente priorize e possamos votar hoje o quórum, ainda está baixo. Me preocupa, porque nós, para derrubarmos um veto, temos que ter um quórum qualificado. Mas faço um apelo aos deputados que ainda não vieram, aos senadores que venham ao plenário, para que possamos votar hoje e derrubar o veto 52, garantindo aos municípios de todo o Brasil justiça fiscal. Por último, senhor presidente, eu faço um apelo aos líderes. Eu estou colhendo a assinatura para o regime de urgência no projeto 7606, que chegou do Senado e que cria o programa de financiamento preferencial às instituições filantrópicas. São as santas casas, os hospitais filantrópicos, que estão endividados pagando juros alto. E aqui cria-se um programa para que o BNDES, ao invés de ficar colocando dinheiro em JBS, ao invés de ficar desviando o dinheiro público para o exterior, que o BNDES financie os hospitais filantrópicos, as santas casas, com juros subsidiados, com uma carência para elas saírem do sufoco. Assim, não só o Hospital São João de Deus em Divinópolis, mas as santas casas em todo o Brasil poderão se recuperar e continuar salvando vidas. Então, um apelo aos líderes. Vamos assinar conosco esse requerimento para colocarmos na ordem do dia, em regime de urgência, o PL 7606, de 2017, para darmos um alívio às santas casas, aos hospitais filantrópicos, garantindo um financiamento de longo prazo, uma carência para que nós possamos salvar essas instituições que são fundamentais para o SUS, para a saúde pública no Brasil. Muito obrigado.